Meu bem, não adianta tentar moldar vaso pronto Conhece minhas manias e meu jeito bronco A dar contra a maré só faz gerar confronto Então apaga aí esses sensos que já tô até tonto Quando o meu bem quer jogar é melhor nem tentar Prometer que a folha não sai do sofá Então guarda esse charme quando for pedir Pra visitar a sua mãe no Caxambi Não estou pronto pra assistir Genitem Muito menos curtir Chás de beber Mas um dia, um dia vou estar disposto A fazer com gosto Tudo aquilo, aquilo que todo casal Julgar ser normal Mas sem pressa de viver Sem pressa de viver Eu tenho um dedo muito grande pra aculelê, gente Não servem nem um dedo muito grande pra aculelê, gente Não servem nem uma luz Então vai sair do seu dedo muito grande pra aculelê